Porque eu vim no circo, né? E no circo eu tive um grande sucesso. Eu lembro até hoje do meu recorde público lá no interior da Bahia. A gente fez uma promoção, uma frase interior, remetou. E mais de três pessoas, duas ganhou a ideia na promoção, a outra estudante, pagou piada no dia de dia, né? Mas tudo bem, pra vocês terem uma ideia, a piada que eu fazia todo dia era essa aqui, ó. Hoje o circo tá contente, tem mais cadeira do que gente. Só que eu tava muito obrigado, o mundo ia agradecer, né? E aí, o ponto assim, eu fui muito obrigado, eu fui dedicado até o final. Aí ele virava pra mim e falava, não, é que levaram a minha mulher, eu tenho que ir embora fazer rango. Ó, circo, eu costumo dizer, que é igual para as mulheres frescas. Às vezes dá, às vezes não dá. A gente fez uma cidade ruim, mas ruim do mesmo. A entrada, que é muito melhor, que é a estreia, deu 15 reais, pra dividir pra 100 pessoas. Não dava nem pra comprar alguns coisas. Só que eu tenho uma irmã, que era muito religiosa. Então ela falou assim pra minha mãe, Mãinha, eu vou na missa, tá? Vou dar uma rezada, pensar que as coisas não melhoram pra gente. Aí ele falou, vai, vai, vai. Aí ela depois foi, foi pra missa. Só que o meu irmão é sem móvel. Colocou uma sainha aqui, ó. Bem curta, sem calcinha. E foi pra missa, chegou lá, sentou no banco da frente, de frente e pro baixo. E ficou aqui com as pernas enganhadas aqui, assim, ó. Rapaz, mas que vergonha. O pai fazia a missa e olhava aquele negócio que ficava sem graça. Ele fazia a missa e olhava o negócio. Aí ele fazia a missa e olhava o negócio. Aí ele vai na missa e não cobrava. Quando eu chamava a minha irmã, vai lá, chama aquela menina. Minha irmã veio toda feliz. Pois não, Padi? O pai falou assim, é você. Uma moça. Não tem gargão de vir pra igreja sem calcinha. Aí a minha irmã falou, não vim. O pai falou, vem. Não vim, vem, 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 vem. E o irmão, eu... Nossa, Padi, vim mesmo. O pai falou assim, ó. Meteu a mão no bolso aqui, ó. E tirou cem reais. Falou, vai, que bom, pra tudo de calcinha. O pai estava passando a pé, claro, né? Minha mãe ficou feliz demais. E agora ele diz, é mãe, é mãe. No sábado amanhã eu fui pra igreja sem calcinha. O pai viu que me deu cem reais. Minha mãe ficou toda feliz. Minha mulher, como eu já abriu um sorrisão, viu, que mordeu a orelha. Passou a mão e me falou assim, você ganhou cem, a mamãe vai ganhar aqui. Ou com uma saia recumprida. Foi pra igreja no outro dia. E sentou no banco da frente sem calcinha. Só que você não conhece minha mãe. Vocês me perguntam assim, mas a saia longa não vai dar pra ver nada. Minha mãe não é beija, não. Minha mãe não é boba, você não conhece mamãe. Ela recalhou aqui e falou assim, tá fazendo calor aqui dentro, hein? Que calor que tá fazendo. E o pai vinha aqui. Então ele fazia a missa e olhava no negócio. Aí ele fazia a missa e ficava de olho. Terminou a missa, mandou chamar minha mãe. Minha mãe já viu toda a lei da expectativa. Pois não, pai, o pai falou, você, uma senhora, não tem respeito. Vem pra igreja sem calcinha. Aí minha mãe falou, não vim, pai, não vim, não vim, não vim, não vim, não vim. Minha mãe me enrou. E esse pai, não tem medo. O pai vinha, pegou a mão no bolso e tirou um real. Aí minha mãe falou assim, pai, faz só que um real. Ele falou assim, pra comprar uma gilete.